Seja muito bem-vindo ao canal Novo Tempo Militar, onde exploramos as mais recentes notícias e desenvolvimento no mundo de defesa e das forças armadas. Hoje, trazemos uma notícia marcante que exemplifica a crescente colaboração entre a Força Aérea do Brasil e dos Estados Unidos. Recentemente, a FAB, a Força Aérea Brasileira, demonstrou seu compromisso com a cooperação militar internacional. Ao enviar um dos seus KC-390 aos Estados Unidos para participar do exercício operacional Stonefly. Esse evento representa um marco significativo no aprofundamento das relações bilaterais, destacando a importância do fortalecimento das estratégias conjuntas entre as duas nações. O exercício Stonefly, seteado na cidade de Alexandria, no estado da Lousiana, teve como objetivo primordial aprimorar a cooperação e a interperabilidade entre as forças aéreas envolvidas por meio de implementações e refinamento de táticas e técnicas e procedimentos, chamado TTP. Utilizando aeronaves de transporte como o KC-390, as forças aéreas militares buscam fortalecer as suas capacidades operacionais em um ambiente colaborativo e desafiador. Nesse vídeo, vamos explorar os detalhes desse exercício e seu significado para o futuro das relações entre as forças aéreas do Brasil e dos Estados Unidos. O exercício Stonefly é uma operação militar conjunta entre a força aérea dos Estados Unidos e do Brasil, destinada a fortalecer a cooperação e a interperabilidade entre as duas nações. Realizada regularmente esse exercício, envolve a autorização da aeronave de transporte, como mencionei antes, por exemplo, o KC-390, e tem como objetivo principal o aprimoramento de táticas. Durante o exercício Stonefly, as forças aéreas militares participam e trabalham em conjunto para desenvolver e aperfeiçoar ainda mais suas habilidades aéreas, como logística também, comunicação, transporte de tropas e equipamentos, além de coordenar operações conjuntas em cenários simulados de combate. Essas atividades visam fortalecer a capacidade das forças armadas de responder de forma eficaz a coordenada de diversas situações e desafios operacionais. Com um propósito bem definido, a Força Aérea Brasileira deslocou para o estado de Lusiana uma de suas aeronaves de transporte, o Embraer KC-390, pertencente ao primeiro grupo de transporte de tropas, o primeiro esquadrão, o chamado Esquadrão Zeus, que é um dos melhores da Força Aérea Brasileira. Além disso, outra unidade participaram também ativamente das operações, incluindo integrantes do Esquadrão Gordo e do Esquadrão de Resgate, conhecido como Parasar. O exercício Storm Flag proporciona também uma oportunidade para aprimorar ainda mais as capacidades operacionais do KC-390 Milênio, projetando a aeronave no cenário mundial. A experiência adquirida em exercícios conjunto é fundamental para alcançar plenamente o potencial operacional da aeronave e evoluir ainda mais o seu uso seguro, afirmou o Tenente Coronel Bruno. Ele é um comandante da Esquadrilha Zeus e também participante desse exercício. Se você gosta de Novo Gás do Nudo Militar e Geopolítica, se inscreva no nosso canal do YouTube e Novo Tempo Militar. São vídeos novos toda semana. Novo Gás do Nudo Militar e Geopolítica,